Deputada, a gente tá vendo aí, né, você, seu segundo mandato lá já passou quatro anos, sabe como é que é aquele, sabe como é que é a Câmara, né? A Câmara e o Senado não é diferente, né? É igual um saco de caranguejo, vocês ficam tudo ali brigando um com o outro. Aí chega alguém estranho, põe a mão lá dentro, todo mundo vai e pega aquela mão que tá lá, né? Nossa, eu não tô nesse saco não, viu? Não, mas é assim, mais ou menos assim, né? E o Lula, habilidoso como é, entendeu? Se elegeu aí pelo PT, mas já chamou todo mundo. Eu só vi que só o PL, por enquanto, não foi lá. Aí o resto tá lá, PSD, União Brasil do Moro, eu quero ver como é que o Moro vai chegar lá. Sim, senhor, eu mandei prender você, mas na época era justificável, agora não vou prender mais, sabe? Aí tá lá, PSD, União Brasil, MDB, PSDB acabou, né? Não tem mais PSDB, já sumiu. É igual o Partido Novo, derreteu. Sabe o que mais? PT, PCdoB, PSB, PSOL, todas essas esquerdalhas todas aí e esses de direita também. Como é que o senhor tá vendo isso daí, deputado? Ah, eu... O PL é a maior pancada hoje. Sim, 99 deputados. Ah, eu tô vendo com tristeza, porque a população, isso faz a população ficar com cada vez mais raiva da política e dos políticos. Eu fiz o que a minha consciência mandou eu fazer durante esses quatro anos. Mas eu sei que ali... Mas não são todos. Tem muitos que trabalham como eu, sabe? Trabalham pela população, pelo que acreditam, independentemente de partido, porque sigla é isso, né? Aí o partido resolve, tanto que eu votei tantas e tantas vezes contra o meu partido. Eu falei, eu não vou ser reboque de ninguém. Chegou a ser quase expulsa, né? Quase expulsa. Eu falei, eu não vou ser reboque de ninguém. Quando você votou na reforma da Previdência. Se o partido acha isso e não quer que eu vote, então elege só o partido, não me elege, né? Mas eles elegem as pessoas, a população vota nas pessoas e elas têm responsabilidade. Eu sei da responsabilidade que eu tenho. Eu tenho uma história. Então, isso atrapalha muitas vezes. Eu acredito que se cada um pensar, assim, o que pode fazer de bom para a população, como vai trabalhar... Lógico que eu não quero que esse governo vá mal, porque os brasileiros vão ir mal. É verdade. Mas o que não for certo, o que eu não achar que está certo, eu vou criticar. Eu vou votar contra. E se eu achar que está bom, eu vou votar a favor. É assim que deveria ser. Simples, né? Simples. Não precisa fazer essa cooptação através de ministérios. Eu troco por isso, eu troco por aquilo. Isso faz a população detestar a política, porque ela sabe desses jogos que acontecem. Ela sabe. Não dá. E a população... Nossa, o outro estava xingando, agora já está junto. Odiava. E agora já está do lado. Dá abraçado. Isso é horrível. Isso é horrível, sabe? É acordo com o Chavo. Tinha que banir isso da política. Mas só vai ser banido isso da política quando a população acompanhar, acompanhar. Todos acompanharam, porque aí vocês... A população vai prestigiar quem faz um bom trabalho e vai saber quem faz um bom trabalho. Não só aquela hora de campanha, o marketing da campanha maravilhoso e tal e a pessoa se elege. Não pode ser assim. Tem que acompanhar dia a dia o deputado. Lógico que a gente não consegue agradar todo mundo. Não dá para agradar. Porque eu tenho uma história de vida, você tem outra. O que você acha certo, eu posso não achar. Eu fui criada de outra forma, você de outra. Isso chama ideologia. Não, eu acho que o melhor caminho é por aqui. O outro, eu acho que o melhor caminho é por aqui. Mas há fatos, há coisas que são inegociáveis. Os valores são inegociáveis. A conduta de um parlamentar é inegociável. E isso que a população só vai saber discernir se estiver acompanhando o seu representante. Às vezes a pessoa esquece em quem votou. Esquece. Ah, votei porque o amigo pediu. Ah, votei porque eu trabalho para o outro, então eu não posso votar na Rosana, porque eu trabalho aqui, senão eu vou perder meu emprego e tal. É duro isso. Mas é assim que ele se perpetua no poder. Eu vi isso na campanha. O tempo todo. Ah, esse grupo vai apoiar fulano porque o outro trabalha, o outro não sei o que. Falei, gente, vocês querem mudar a política dessa forma? Ah, quantas vezes eu não recebi no meu gabinete? Falei, deputada, eu adoro, acho o seu trabalho, é muito bacana e tal. Mas quanto a senhora vai me pagar? Eu falei, mas nem começou a campanha ainda, eu só vou ter recurso durante a campanha. Não, mas fulano já está recebendo, não sei quanto. E não sei o que lá. Se a senhora me der metade, eu faço trabalho para a senhora. Isso não está certo. Não está certo. A gente critica os políticos, tudo bem, tem que fazer uma reflexão também. Você acha que essa situação vai mudar ao longo do tempo? Acho que amadurecendo sim. A rede social, a rede social. Bom, agora não tem mais, o Xandão proibiu esse negócio. É fake, atos antidemocráticos. Se a senhora falar que o Lula é feio, que o Lula foi preso, a senhora é banida da rede social. Eu continuo falando tudo que eu não concordo. Sim. Ah, certo. Sem xingar as pessoas, mas eu continuo falando. De 23 para 37 ministérios, como eu posso concordar com isso? Não concordo. Falei. Tem que acomodar os amigos. De 23 para 37. Pessoas que não são da área, que foram colocadas ali, também não concordo. Falei. Falo. Falei. Falei. Falei.